Bom galera, um videozinho rápido para vocês para trazer aqui o melhor explorador de arquivos do mercado, segundo o brbrock e eu concordo, realmente é muito bom. E para instalar ele é muito simples, basta clicar aqui no seu Microsoft Store, vai abrir uma caixinha aí para você abrir o seu Store do seu próprio PC, caixinha como essa aqui e você clica em instalar, simples assim. Depois vai ter mais um macetinho aqui que essa caixa aqui vai abrir também e aqui você só tem que escolher como você quer o formato, se é para o formato de Mac, se é para o formato de Windows, o jeito que você achar melhor, por coluna, eu coloquei como coluna e aqui eu vou trocar os ícones também que ele já vem com os ícones legais. Depois da personalização dele tem muito mais coisa ainda, mas eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo lá do brbrock que foi que botou lá o melhor explorador de arquivos de 2024, eu também achei, concordo com ele, só queria mostrar como é que instala aqui para vocês, mas se vocês quiserem aprender a usar eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele, dá para trabalhar em português e também se você precisar em inglês e outros idiomas também para o pessoal, vou colocar aqui em português, vou dar o Neste aqui também, aqui os termos sempre é bom dar uma lida, a gente sempre fala isso e também tem aqui as redes sociais deles, dá o Neste aqui também e agora é só aguardar ele abrir, ele abriu aqui para mim, eu já vou maximizar ele aqui e olha como ele é muito intuitivo, ele é muito intuitivo, no vídeo dele lá vocês vão pegar bem a manha disso aí, eu peguei a manha, já vi como é que configura mais ou menos, tem esses setores aqui, você pode colocar o OneDrive também, criar um novo grupo de pastas também, tem aqui o usuário né e você vai configurando de acordo com a sua, com o seu gosto, o que eu achei bem interessante né, é aquela história, o Explorer é muito bom, outro também que é muito bom é o, como é que é o nome dele, o Everteam também que eu uso bastante e tem o Explorer mais mais também que é legalzinho também, mas como esse aqui não tem não tá pessoal, como esse aqui honestamente, e aproveita que ele tá 0800 ainda tá, aqui estão as configurações do caminho, tô seguindo um caminho aqui, vamos aqui escolher uma pasta, escolher essa daqui ó, e aí aqui ele me mostra os arquivos, eu posso configurar aqui também o formato que eu quero que apareça, os ícones desses arquivos né, e logo depois ali do lado tem outra janela, muito bom, vou deixar como eu gosto, como eu quero, para que ele fique né, para me ajudar bastante, com certeza vou abandonar o Explorer, muito melhor, rápido também, aqui pelo menos na minha máquina, funcionou bem rápido, tenho certeza que vocês vão gostar também, dá para escolher aqui o tema também, do próprio sistema, como eu falei, os ícones e também as cores, eu vou colocar o verde aqui, dá para você colocar qualquer cor, e vou escolher aqui o verdezinho, esse aqui mais clarinho, olha as pastinhas lá que estão selecionadas, o caminho né, já mostra o verde, dá para você personalizar muita coisa nele, vocês vão estar vendo aí no vídeo do BR Brock, onde eu encontrei as dicas né, e eu queria passar para vocês também essa dica, mas eu não queria ensinar tudo que ele ensinou, porque o vídeo dele ficou muito bom, e vale a pena também dar uma força lá no vídeo dele, espero que vocês gostem aqui, eu adorei, achei ótimo, maravilhoso, precisava muito disso, eu já tinha visto o nosso amigo lá da Rússia, o Elvinho, usando um lá também, eu não sei se era esse, uma outra configuração, mas esse é fantástico, baixa aí o seu, 0800 por enquanto, aproveita, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza pessoal? não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar, um abraço!